Ó, o filhote tá correndo ali ó, acho que ele viu alguma coisa, tô indo atrás dele, o que foi filhote? Por aqui? Você consegue escutar algo? Ah não, só queria beber água, eu achei que ele tinha escutado algo, mas eu escuto algumas coisas aqui, ó, ih rapaz, passou o Uta, foi só eu falar, vocês viram lá no fundão? Ih, fica em posição aí filhote, você irá caçar daqui a pouco, ou ser caçado né, tem isso também, mas vamos lá, na cautela, vem pequeno, por aqui? Cuidado hein, eu vi o Uta indo pra lá, pelo menos eu sou um, tá, o filhote tá aqui comigo, tá vindo, já terminou de tomar água, beleza, já que é Uta, eu não sei quantos Uta são, eu vou ir aqui pra esquerda, é melhor, vamos lá, o filhote tá vindo, tá vindo, tem que esperar ele né, estamos aqui com a nossa família de Dark, Ceratossauros, ó, eu acho que foi Uta filhote agora, ih rapaz, foi bem baixo, foi bem baixo, por aqui ó, vamos ficar atentos, ó, de novo, foi pra cá, será que é da família do Uta? Eu acho que é ruim a gente ir pra lá até, estou ficando nervoso! Eu acho que é bom a gente ir em direção a um lago que tem aqui na frente, porque se a gente for em direção aos Utas, se for muitos Utas, a gente pode acabar perdendo o filhote, e eu não quero isso, eu escutei pelo menos os três né, contando com o filhotinho do Uta que a gente ouviu. Tudo isso? Vamos correr aqui, opa, tem pegada aqui ó, ih rapaz, será que é dos Uta? Eu espero não dar de cara com um deles, tá, chegamos loguinho, não tem nada aqui, mas a gente viu algumas pegadas, o filhotinho ali tá vindo, tá vendo, beleza, ih rapaz, e agora? Temos que procurar né, deve ter alguma coisa aqui em volta, certamente que sim, o que foi filhote? Tá utilizando o faro aí? Conseguiu localizar alguma coisa? Eu tô só de olho aqui pra ver se eu acho algo, vamos dar uma andada pra cá, de repente a gente consegue encontrar, vem filhote, vem, o que foi? O que foi? Achou alguma coisa? Ih, olha só, tem um filhotinho de rec, ó, já era, peguei, deixa que eu pego aí, esse é perigoso. Ih, eu quase tomei o mordido do filhote, calma, aí, peguei, pronto, pode vir, vou dar um grito, ih rapaz, não era bom dar um grito não, eu devia ter deixado o filhote caçado, vem filhote, come aí, come aí, come aí, aqui ó, ó, aí ó, se alimenta, caraca, quase que eu como primeiro que ele, eu tô com muita fome né, eu devia comer, mas tudo bem, o filhotinho tem prioridade. Aí, perfeito, a gente conseguiu, na verdade quem encontrou foi o filhote né, eu nem consegui encontrar o cara, tem um olho mais afiado que eu. Beleza, vou comer, relaxa, deixa pra mim, eu tô com muita fome, mil perdões se eu acabar com toda ela, mas é que né galera, aqui a barriga tá meio vazia, Meio vazia, mega vazia, tá, isso aí, come, tem bastante ainda, uma coisa boa. Eu devia ter deixado pro filhote, mas eu fiquei com medo do Rex filhote eliminar o nosso filhotinho, ia ser perigoso deixar pra ele. Tudo bem, vamos esperar ele crescer mais, aí a gente deixa ele caçar. Vamos, vamos comer, caraca, essa carcaça de Rex filhote é sinistra hein, sinistra. Comer mais um pouco, não acaba essa carcaça, também minha fome ó, se bem que minha fome agora já tá cheia. Aí vai, mais um pouco. Aí ó, ih, agora tentando decomposição, acabou. Beleza né, terminamos com a carcaça aqui. E aí filhotinho, ele vai comer? Tá, ele pode comer ainda, perfeito, eu já não consigo. Mas o filhote, se ele consegue, tá tudo bem. Bom, eu espero não ter atraído aqueles utas pra cá, eu acho que não, mas vamos ficar de olho. Ih rapaz, tá dando medo aqui porque tá um silêncio agora. Será que aqueles utas escutaram a gente? Eu vou ficar meio que aqui, camuflado, agachado. Claro, eu não preciso deitar e nem descansar porque eu tô completamente bem. Então tá tranquilo por enquanto, pode deitar aí filhote, pode ficar tranquilo. Galera, eu acho que eu tô vendo uma coisa daqui, não tô zoando. Eu tava agachado aqui, e olha ali no meio daquele arbusto. Parece que se levantou, é ali ó, ali ó, ó o rabo ali. Sai, sai. Era o Dilo cara, ele tava do nosso lado aqui. Sai daqui, vai pra lá. Só quero afastar ele. Nossa velho, tinha um Dilo ali, cara. Ele podia ter pegado eu ou o filhote esprevenido. Caraca, eu tenho um psitaco lá também, ó, correndo. Tá nervoso o psitaco. Enfim. Caraca, velho. O Dilo do nada, mó camuflado aqui no meio do arbusto. Eu só enxerguei porque ele mexeu a cabeça. Aí eu vi... Ai, olha ali. Não, 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 não. Opa, opa, opa. Ele voltou. Tá, calma, calma. Vou dar uma ameaçada. Ainda bem que ele errou, senão o filhote já era. Vou tentar pegar ele ali, ó. Olha ele. Ô, ô, ô. Calma, não vou me afastar do filhote. Fica aí, filhote. Calma aí. Estamos bem. Ó, ele tá voltando, parece. Ih, rapaz, tem Uta aqui. Os Uta vieram também. Ah, não, não é Uta, não. Olha lá, ó. Tá correndo agora. Isso. Vai embora, Dilo. Tá com medo? Olha lá ele, ó. Eu não sei se ele vai... É, ele vai voltar. Ou ele vai atacar o psitaco. Tem um psitaco ali. Tá, mas ele pode voltar ainda. É, ele atacou o psitaco. Beleza. Calma aí, filhote. Tu tá comigo. Fica tranquilo. Eu achei que tinha escutado o Uta, mas eu acho que é o filhote gritando. O que foi, filhote? Calma. Não se aproxima tanto assim. Tentou atacar o filhote? E acho que vai fugir ileso? Toma. Agora, 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 agora. Quase, quase. Ele tá gritando, velho. Deve estar chamando a atenção de outros Dilos. Vem, filhotinho. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, eu tenho que só dar uma mordida nesse Dilo. Acho que daí eu já consigo deixar ele bem machucado. Ali ele, ó. Tá correndo pra lá. Cadê o filhote? Tá aqui. Calma, filhote. Não fica afastado. Tô tentando defender. Ó, 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 ó. Agora. Já era. Toma. Aí. Aí. Aí, já era. Acertei ele. Tá bem machucado. Não. Ele vai cair. Vou fazer ele correr só. Isso. Toma. Aí. Já era. Ha, ha. Aê. Vai, cadê o filhote? Filhote, você tá bem? Não. Ele tá muito machucado. Calma aí, filhote. Fica tranquilo. Nossa, ele deixou muito machucado o nosso filhinho. Pelo menos ele tá bem. Vou comer agora. Eu não precisava caçar e decidí-lo, mas ele que decidiu caçar a gente. E quase eliminou o nosso filhote. Pelo menos eu já ameacei ele. Ele não quis sair também, né? Então. Ele pôde defender e atacar ele completamente até eliminar. A minha ideia, na verdade, era afastar ele. Mas como ele tava só em volta aqui, aí eu decidi finalizá-lo mesmo. Fez muito bem. Ele era perigoso demais para continuar vivo. Aparentemente o filhotinho tá bem. Tipo, não completamente bem. Ele tá machucado, sim. Mas eu acho que ele vai conseguir viver. Eu escutei alguns gritos de utas pra lá. Pode ser que eles venham pra cá. Não sei. Até porque tem um laguinho ali. Então eles podem tomar água. Se bem que a gente tá meio afastado do lago. O lago tá ali pra cima. Mas mesmo assim, né? Se eles derem uma vasculhada em volta, acham a gente. Eu acho que tão aqui assim, mais ou menos. Foi o grito, pelo menos. Olha, tem um psitaco. Caraca. Quase que eu tive um mini infarto agora do psitaco aparecendo aqui, velho. Peraí. O Dilo não tinha atacado o psitaco? Ou esse aqui é outro? Pode ser outro, né? Bom, o Dilo ainda tá aqui caído, dormindo, ó. Dormindo pra sempre. Piadinha, né? Piadinha horrível. Que piada velha. Mas ele tá aqui caído, bem perto do nosso filhote. Então caso ele precisar se alimentar, ele pode se levantar e vir aqui. Não. Ai, nossa, que susto, velho. Achei que o filhote tinha morrido. Mas tá bem. Calma aí, filhote. Fica tranquilo. Não vou mais dar nenhum grito de, tipo, localização, ameaça e nem amizade. Até porque ameaça não faz sentido dar mesmo. Mas eu não vou dar nenhum grito de ameaça não. Ah, ameaça não. Mais um grito de localização ou amizade. Até porque a gente pode chamar a atenção dos Uta Raptors. E tipo, a gente podia utilizar a localização pra achar outros Ceratos, né? Mas, infelizmente, não vai rolar. Vamos ficar chio aqui na camufla. Essa não, olha ali, ó. Tá passando. Tá passando. É o Uta, ele tá indo pro lago. Mas você tem certeza disso? Eu acho que ele só tá tomando água. Vamos ficar tranquilos. Mais ou menos ali, ó. Eu tô afim de dar uma olhada, mas se eu for ali, ele me enxergar, ele pode querer me caçar. E aí você sabe como é que é. Vai ter que ter batalha. Vamos na manha. Tem a carcaça aqui do nosso dilinho, tá aqui ainda. O filhote já tá bem. Ele pode correr até. Ali o Uta, ó. Um bem agachadinho ali, tá vendo? Ih, rapaz, tão olhando pra mim. Ih, eu acho que já vão alertar todos. Olha só. Tão lá, ó. Tem um pelo menos. E aí, ó. Ih, tão conversando entre si. Correu. Ih, tem um aqui em cima, ó. Uma da amizade. Eu vi. Eu vi aqui no meio do mato. Acho que eu não enxerguei. Tem um aqui no meio do mato. Será que era o Pissitaco que tava aqui? Deixa eu ver. Ué, barulho. Ah. Ah, era o Pissitaco. Eu acho que tinha o Uta aqui em cima. Ah, então tá tranquilo. É. Tá bom, então. Eu acho que eles só olhando pra mim, a gente foi embora mesmo. Mas vamos ficar aqui ao lado da carcaça. Qualquer coisa a gente deixa a carcaça pra eles. Tem um trike aqui, filhote, velho. Mandar amizade. Aí, ó. Mandar amizade. Aí, ó. Amizadezinha pra ele. Caraca, que susto, velho. Porque do nada veio um grito. Vamos comer aqui. De boa. Ele tá olhando pra gente ainda. Tá nervoso, velho. Que isso? Caraca, ele é grande, velho. Quase do meu tamanho. Mandei amizade. Socialização com os herbívoros. Legal. Vou deitar aqui. E bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. E tchau. E o trike vai ficar gritando aqui do nosso lado, eu acho. Senão eu vou ter que expulsar ele. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri